Oi amor, senta aqui Deixa eu tentar explicar o que faça Sente a batida do meu coração You make me lose my mind Just be together Just be together Já faz algum tempo Tempo desde que ter um expressável sentimentos Onde levar o tempo? Meu bem, eu tô a sentir Não vou fingir E deixas ondas pra me levar Nos teus braços me afogar Tudo bem eu tô a sentir Não vou fingir Vejo o amor no teu olhar Na minha vida vem morar Então calma, então calma Deixa só te amar E só no teu olhar E só no teu olhar Eu posso me encontrar Just be together Just be together E o nosso paraíso é parecido com você Nem tudo são flores, mas viver Ao teu lado é leve Leve, é leve Ao teu lado é leve Faz entender que é sobre dar e não sofrer Não tenhas medo do que pode acontecer Together nós vamos fazer acontecer E a cada dia tu me faz renascer E é fácil entender que é sobre dar e não sofrer Não tenhas medo do que pode acontecer Together nós vamos fazer acontecer E a cada dia tu me faz renascer E é, e é, e é Oh, 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 oh Let's be together Let's be together Let's be together